E aí, boleiros, beleza? Canal dos Boleiros na Área e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal pra mais um episódio do nosso modo carreira no FIFA 22, comandando o Cruzeiro de Ronaldo, hein? E é o seguinte, meus caros, chegou a hora da verdade. Cruzeiro hoje terá pela frente o episódio que pode o colocar como campeão da segunda divisão brasileira. Porém, a gente vem de dois grandíssimos tropeços que não podiam ter acontecido, né? Convenhamos, a gente perde pro Brasil de Pelotas e pro Bahia. E chegamos aí, dependendo não só das nossas forças, mas dependendo também de deslizes do Bahia. Nós temos o Bahia em líder com 77 pontos depois da vitória contra a gente. Cruzeiro vem em segundo com 73. E o Grêmio é o terceiro time que ainda tem chance de ser campeão aí com 70, por mais que sejam mais remotas ainda as chances do Grêmio. A verdade é a seguinte, galera. A nossa missão é difícil, é complicada, é muito improvável, mas não é impossível. E não é assim uma coisa tão inacreditável, tá? Por quê? Porque, apesar de a gente ter perdido o confronto direto contra o Bahia e deixado eles abrirem 4 pontos, o Bahia também vai ter jogos difíceis aí na reta final, tá? Na teoria, a tabela da gente é bem mais fácil que a do Bahia. O Bahia pega fora o Londrina ainda, pega o Sampaio em casa. Eles ainda vão pegar o Vasco. Tá brigando por vaga no G4, né? O Vasco não garantiu ainda a sua vaga na Série A. Então vai ser um jogo difícil. O jogo contra o Vasco do Bahia vai ser fora de casa. E vão pegar o Grêmio, né? Que é adversário direto na casa deles também. Além do Remo fora, né? Agora o problema é, o Bahia não vem vacilando, né? Então a gente vai ter que contar com uma mudança de quadro no time deles e que eles comecem a dar umas rateadas aí. A diretoria já tá mais preocupada aqui, sugerindo que a gente tem que dar mais resultados. O Giovanni, que estava lesionado, já voltou e disse que tá 100% disposto. E a gente teve também, recentemente, a volta do João Gomes, né? Que tinha lesionado aí e já tá disponível pra jogar também. Portanto, a gente vai pra essa reta final de temporada apenas com a pendência do Thiago, que teve a lesão mais séria aí, né? E a gente ainda tá aguardando a volta dele. Mas pelo menos já tá mais perto do que longe, né? Mas antes do jogo, galera, olha só aí, ó. Corinthians campeão da Libertadores da América. Quem diria? 2x1 pra cima do River Plate na grande final. E antes da bola rolar, eu quero lembrar você que se você quiser assistir o jogo rolando ao vivo, chega lá na Boia, link na descrição das lives que a gente faz lá de segunda a sexta. Começando ali na semana, às 19h. Tem muito FIFA, modo carreira no Boleiros, Cruzeiro. Tem outros jogos também, a gente tava jogando Raft, Left 4 Dead, CS, muita coisa por lá, tá? Chega lá que você vai se divertir e ganhar prêmios também. Lá você assiste a live, acumula pontos e troca esses pontos por prêmios na lojinha. E vão desde Pix até Playstation 5. Então, vem cá que você é meu convidado, só vamos. Então lá vamos nós, meus amigos, aqui no estádio do time deles, né? A gente vai vir aqui pra Alagoas enfrentar o CSA e sair daqui com 3 pontos. Essa é a ideia, né? Porque o detalhe é aqui, né? Eu tava falando pra vocês as pontuações que o Bahia tinha que fazer, mas isso é contando com a gente vencendo todos os jogos, né? Então tem que fazer a nossa parte também. Vamos, Pato. Deixou. Vai, Bruno. Baixa pro gol. Pegou ali o Danley. Boa, vamos lá. Pato. Levou pra canhota e bateu no canto. Vamos lá. Jogada do Janderson. Uma batida com perigo e vai pra fora. Bola no Nathanael, hein? Colocou na frente. Bateu. Caraca, o goleiro pegou ali. E ficou com rebote. A chegada é Fábio faz a defesa, hein? Bola, Nathanael. Isso, que bola. Que bola. Esse moleque é muito brabo, bicho. Vamos, Janderson. Meu Deus, ele só não é mais brabo que esse goleiro dos caras. Pelo amor de Deus. O que deram pra esse goleiro, mano? Batida pro gol e o Fábio pega. Vamos lá. A batida dos caras com o Ailon. E o gol do time do CSA. Cara, o Cruzeiro tá passando por um problema complicado aí de gol, né? Não faz gol. O time tem que voltar a fazer porque tá tomando, né? Gomes. Boa. Chega no pato. Limpou. Com qualidade. Traz pra direita. Solta o pé. Meu Deus, mano. Que zica, bicho. Que zica. Sobrou aqui. Giovani. Fez o giro. Passou. Tocou pro Janderson. E agora ele guardou. Vamos lá. O Cruzeiro empata o jogo 1x1 com o Janderson. Um gol que tava engasgado faz tempo, hein? O chute foi preciso. Giovani deu assistência. E a gente faz o gol de empate. Agora tem que buscar virar. Batida. Meu Deus, é inacreditável. Que zica é essa do Cruzeiro, mano? Que zica é essa do Cruzeiro, mano? Inacreditável. René Júnior. O toque veio pro Pato. Vamos. Tem jogo, pô. Tem jogo, pô. Vamos, caramba. Jogada pelo lado direito. René Júnior deu um excelente passe. E o cruzamento foi na medida pro Pato chapar e fazer o segundo. O Cruzeiro tá demorando, mas tá fazendo os gols, né? Pelo menos. Não ri. Passou ali a bola. Dela Torre. Meu Deus, galera. É, cara. Vai vivendo um drama o nosso Cruzeirão, hein? Vai vivendo um drama o nosso Cruzeirão. Realmente saiu dos trilhos nessa reta final de campeonato. René Júnior. Chama o Pato. Tem que achar pelo menos um empate aqui pra ser menos desastroso. Vem com o Janderson. Invadiu. Tocou pro Pato. Vamos. O empatezinho vem, hein? O empatozinho vem, né? O empatozinho vem. René Júnior e Janderson de novo fazendo a jogada. O Janderson deu o cruzamento pro rasteiro e o Pato escorou. E assim termina o jogo. Menos mal, né? Menos mal. O Cruzeiro empata fora aí contra o time do CSA. E temos um 3x3 que não era o que a gente queria. A gente queria vencer. Mas é menos pior do que perder. Vamos ter que vencer o Vasco agora, hein? Um time que tá brigando pra subir. Pra gente tentar sair dessa fase de três jogos sem vencer. Então lá vamos nós. Alexandre Pato vem como grande destaque pro jogo. O Cruzeiro vem pressionado. Inclusive pelos membros da diretoria. Querem que o time consiga se aproximar mais do Bahia. Agora a diferença já é de sete pontos, né? A diferença tá aumentando. A gente tem aí cinco rodadas pra tentar reverter essa situação. É muito mais difícil agora, né? Agora já é quase impossível. Mas vamos ver. Vamos ver. Tá aí o time do Vasco, hein? Vanderlei, Ulisses, Ricardo Graça, Ikelme, Tenório, MT, Peck, Sarfiori, Vinícius Paiva, Lucas, Figueiredo e Morato. Tanael. Deixou na frente. João Gomes. Tocou e o Pato fez. Vamos. Aos cinco minutos o Cruzeiro abre o placar contra o Vasco. Alexandre Pato pra fazer o primeiro. Boa jogada aqui. João Gomes deu a assistência. E o Pato bateu de primeira. Vanderlei. Ai, que se f***. Muito bom. Peck bateu. Pá. Vai pra bola. O Fábio pega a bola. Vamos lá. Caraca, time. Vamos colaborar, né, time? Bola chutada de fora. Até pra tirar a bola tá difícil. Os caras tiram a bola e a bola aí no pé do outro. Ó a jogada. Triangulação que sai. Matheus trouxe pra direita. Mateu. E o Vanderlei defendeu. Boa jogada. Pra ele. E o Vanderlei pegou de novo. Vai perdendo gol assim, Cruzeiro. Vai perdendo. Já tô vendo já. Bruno José. Escorou. Eduardo Broc. Quase brocava. Boa jogada, Janderson. Que jogada. Na trave, meu. É uma zica muito grande, meu Deus. Vai, Pato. Vai, Pato. Vai, Pato. Vai, Pato. Vai, Pato. Bateu. Vanderlei pegou. O Pato as faces ele tá errando. E as de longe o goleiro tá salvando. Boa Renê. Boa Renê. Jogando muito o Renê Júnior, hein. Pegaram o Janderson. Conceita, professor. Aí é rua, né. Aí é rua, né. O Morato veio sem freio, bicho. Vamos lá. Vamos, Pato. Bora, Pato. Fala dele. Fala dele. Finalmente. Finalmente. Tava meio sumido aí. Tava meio sumido aí. E as boas jogadas do Pato. E voltou, né. A gente cobra muito dele. Porque é um cara que foi caro. E que já vai sair, né. Então, espera que essa final dele seja muito boa. Assistência do Giovanni de gênio também, né. Sensacional. Vamos lá. Nathanael com nojo. Meu Deus. Acerta esse passe, bicho. Meu Deus. É, no Pato não tá normal, né, mano. O Pato não tá muito normal, né, cara. Vamos lá. Passou aqui. Passou aqui. Sanches bateu. Boa, Fábio. Vamos lá. Olha o toque. Daniel Amorim faz o gol. Bota o Vasco no jogo aos 85 minutos. Olha o drama aí, hein. Teremos drama na reta final. E acaba o jogo, galera. O Cruzeiro vence o Vasco. Segue vivo na briga pelo título. E complica o Vasco na briga pelo G4, né. O Vasco tava vivendo aí um momento meio tenso. A gente consegue os três pontos em casa, então. Só vamos. Com o Cruzeiro voltando a encontrar o caminho das vitórias, a gente vai enfrentar agora o Brusque. Onde nós somos favoritos. E o problema talvez seja esse, né. Então, lá vamos nós pra mais um confronto, galera. Tenho que avisar a vocês. O Bahia segue sem perder. Então, a gente tem que fazer mais uma vez a nossa parte pra ter alguma chance. E secar o Bahia, principalmente nos dois jogos que vem agora pela frente pra eles. Que são exatamente Vasco e Grêmio. Vamos ver. De repente, né, cara. A gente tem o Bahia perdendo os dois jogos e a gente cola. Mas isso é sonhar demais. A gente tem que primeiro fazer a nossa parte aqui, né. Vamos ver se vai dar bom. Boa. Pato faz chegar no Janderson. Solta um foguete. Agora tá indo na base da força mesmo, bicho. Vamos lá. Cruzeiro abre o placar contra o Brusque. Bola vindo ali do lado esquerdo. Uma assistência do Pato. E o Janderson se libertou, meu irmão. Soltou o pé. Vamos. De over. Nathanael. Boa bola. Pro Pato. Ele segura. Ajeita. Giovanni. Boa jogada, hein. Que golaço. É esse Cruzeiro que o povo quer ver, pô. Tudo começou com o excelente lateral do Nathanael. Ele deu um passe na medida. E o Pato ajeitou pro Giovanni chegar chapando e fazendo aí o segundo gol. Um gol que lembra aí aquela nossa grande fase que nós tivemos na primeira parte da temporada. Espero que ela volte nessa reta final. Vamos. Bola na frente. Vai embora. E vai embora, Janderson. Pra fazer mais um, pô. Pra fazer mais um. Pegou o Matheus. Giovanni. Agora sim. Agora caiu no pé certo. Nem se mexeu o Matheus agora porque ele já viu que ia dar ruim, né. Já viu que ia dar ruim. Alexandre Pato. O terceiro no jogo. Vamos que vamos. O Cruzeiro vai garantindo os três pontos. Rapidamente, hein. Parece que o Cruzeirão voltou, hein. Vamos nessa. Golaço. Lá do Brock. René Júnior. Janderson pra Pato. Deixou a escorada pro Giovanni. Lá vem o homem. É lastique. Deixou a defesa doida. Bateu. O Matheus pegou. Que bola, que bola. Vamos lá. Riquelmo. Nossa, Riquelmo. Riquelmo é um caso sério, né. Ou é oito ou é oitenta. Hoje parece que vai ser oito mesmo, né. Juliano. Foi nada pra você. Simulação, pô. Bora, faz a fé. Hoje não. É gol, viu, fio. É gol, viu, fio. É gol, viu, fio. Entenderam, né, que o nome do cara é fio. Por isso que eu tô falando assim. Entendeu, entendeu. E acaba o jogo, galera. Vence o Cruzeiro. Vence fora. 3x1. Engata uma boa sequência. E vai botando pressão pra cima do Bahia, querendo ou não, né. Cruzeiro de Ronaldo começa a voltar a jogar o que já jogou nessa temporada. Essa sequência nos coloca mais uma vez com dois representantes na disputa de melhor do mês. Pato e Giovanni estão aí juntos com os goleiros Breno e Danilo Fernandes do Bahia também. Só que nós temos um probleminha, né, galera. O Bahia tenta nos tirar da decisão de título e tá conseguindo porque simplesmente os caras... Os caras não perdem jogo, bicho. Os caras tão ganhando tudo. A gente vai estar enfrentando agora o CRB. A gente precisa vencer. E... Pô, a gente tem que torcer muito pro Bahia vacilar. Mas só que eles venceram o Vasco fora de casa. Que era um dos jogos que eu considerava como um dos mais difíceis aí pra eles. E praticamente tiraram as chances do Vasco de se classificar pra Série A. O Vasco vai ficar mais um ano na Série B aqui, ó. Como vocês podem ver, o CRB já deu uma isolada deles. 9 pontos. Eles praticamente não têm chances, né, cara. Nessa rodada eles pegam um remo fora de casa. Vai ser difícil, mas vamos ver se a gente consegue dar uma secada neles. E se o Cruzeiro não vencer e o Bahia vencer, a gente dá adeus a qualquer chance de títulos. Então a gente tem que ganhar pra começar, né. O jogo é fora de casa contra o CRB. Vamos ver se a gente dá conta. Então vamos lá, galera. O CRB que vem aí com o time competitivo. Meio que desesperado, né. O Cruzeiro só briga pelo título agora, né. Já garantiu o acesso há muito tempo. Então é ganhar ou ganhar, mano. Vamos nessa. De olho no jogo do Bahia também pra secar. Ó, o Giovani passou. Esse finaliza bem. Bola pra ele. Giovani soltou o pé. Edson pega, na verdade. Vamos lá. O Cruzeiro vai crescendo no jogo, aos poucos. Chegada deles. Vai direto pra fora ali. Finalmente foi uma notícia boa. O Bahia não está vencendo, né. Também não está perdendo. Mas está empatando, pelo menos, com o Grêmio, né. Se está bem, se o Bahia... Fala, Zezé. Se o Bahia ganhar do Grêmio também, Zezé. Aí não dá vai não, pô. Agora o problema é que o jogo aqui pra nós é duríssimo, os caras. É duríssimo. Não é brincadeira. Não é o brinco é jogar com o CRB aqui, não. Olha o toque de cabeça do Júnior Brandão. Vai pra fora. René é pro Giovanni agirar e fazer. Isso. Isso, garoto. Giovanni faz o primeiro do Cruzeiro em um jogo extremamente complicado. Jogo tenso. Mas o Cruzeiro abre o placar e renova as esperanças. É 1x0 pra Raposa. Com a jogada vinda do Nathanael, nosso lateral direito, que participa muito do ataque. Assistência do René. E o Giovanni, nossa camisa 10, pra soltar o pé. Vamos lá. Levantamento veio. O José tirou. Ficou com o Pato. Pegaram o Pato ali, né, velho? Mas segue o jogo. Segue o jogo. Lucas Ventura, que entrou. Lançou. Alexandre Pato. Botou na frente. Pra fazer o segundo, ele bate pro gol. Vai vencer o Cruzeiro. Alexandre Pato pra nocautear o CRB. Temos chances, meus amigos. É 1% de chance e 99% de fé. Alexandre Pato, camisa 7, depois de um lançamento absurdo do Lucas Ventura, que entrou no lugar do João Gomes pra fazer 2x0. Cruzamento do segundo pau. Vem. E acaba o jogo, meus amigos. O Cruzeiro vence mais uma, 2x0, daquele jeito, né? No drama aqui. E a gente consegue vencer em Alagoas o CRB. Seguimos vivos na disputa. Era o único resultado que poderia ainda nos manter vivos na disputa pelo título. Temos mais duas rodadas pela frente. Vamos ver o que acontece. É, minha gente, é. Seguimos vivos, mas assim, quase mortos, tá? É vivo. É aquele vivo assim, é. Tamo vivo, tamo vivo. Até quando, hein? Até quando? Porque o Bahia ganhou do Grêmio, bicho. Todo dia tem uma merda. A gente precisa de um milagre, né, cara? A gente precisa de um milagre. O Remo que já tá praticamente rebaixado, né? Ele precisa ganhar duas partidas pra não descer. E o Vitória teria que perder os dois jogos. É bem provável, né? Mas ainda há 1% de chance, galera. Eu diria que menos, né? Acho que... Eu diria que a gente tem 0,3% de chance. 99,7% de fé. É mais ou menos por aí que tá o negócio, tá? O negócio tá meio complicado. O nosso jogo será contra o Operário. Então, vamos acreditar, hein? Mas a gente tem pelo menos uma notícia boa. O Thiago tá de volta. Depois de uma temporada lesionado, né, cara? Ele tava há muito tempo de fora mesmo. O Thiago volta a poder ser relacionado. Tá totalmente ali desgraçado de ritmo de jogo. Mas eu vou tentar ainda botar ele pra jogar pelo menos aí alguma partida nessa reta final, beleza? Mesmo não estando na sua melhor fase, o Pato leva o prêmio de melhor do mês aí. Ele segue isolado também como artilheiro. E ainda tem chance aí de buscar o recorde, né? O impressionante é que ele é líder de assistências também, né? Tem 21 passes. Cara, são números absurdos, né? São números absurdos. E a gente tem problemas no vestiário também. O Fábio veio falar comigo. O clima esquentou. Os jogadores estão um pouco decepcionados. E eu tô muito decepcionado por eles também. Porque caíram de rendimento em um aumento-chave. Então a gente vai ter uma reta final um tanto conturbada. Até com a própria diretoria do Cruzeiro, né? Que queria o título da Série B. Mas aí eu vou falar pra vocês, mano. O título não tá vindo não é só por causa da gente, não, cara. Assim, é por causa da gente, né? Mas é porque o Bahia também tá imparável, né? O Bahia merece demais. O Bahia tá quase 90 pontos. O negócio tá absurdo. É muito fora da curva essa campanha do Bahia. Então vamos ver se a gente consegue vencer o Operário e secar o Bahia. É improvável? É. É quase impossível? É. A gente pode estar indo de trouxa? Pode. Mas vamos ver. Fé. Enquanto tiver 0,3% de fé... Não, pera. Enquanto tiver 0,3% de chance, nós vamos ter 97, vírgula... Eu não sou muito bom de matemática. Vamos pro jogo e ponto final. Então lá vamos nós, meus amigos, a um jogo-chave para o Cruzeiro. Espero que o Schumacher, que é do time deles aí, não nos atrase, né? Espero que a gente acelere mais do que ele no jogo e os seus companheiros pra gente conseguir sair daqui com a vitória. Agora é fazer a nossa parte e orar muito. Ter muita fé por um milagre, né? Um milagre chamado remo. Vamos nessa. Tá valendo. Eita. É gol. Rodrigo Pimpão. 1x0 pro Operário. Jogando a ducha de água fria, hein? Se a gente perder, não tem o que fazer. Vamos lá. Vamos lá, Daniel. Olha lá, Janderson. Velocidade, na velocidade, na velocidade. Chegou, escorou. Vamos lá. Quase deixando o Pato dentro do gol, né? Empata o jogo Cruzeiro. Ainda no primeiro tempo isso é importante. 1x1. Temos um jogo. Temos um campeonato. Vem a jogada do Janderson pelo lado direito. E o Pato... Essa dupla tá se conversando bem também, né? O Pato escorou. Vamos lá. Drama do sexto diário. Ah, mano. Tá começando... Eu tô começando a tiltar, mano. O time não tá... Uma coisa o time é ser ruim. Outra coisa o time é brigar contra a bola, mano. E aí a gente tem literalmente todos os resultados. Exceto o jogo do Bahia, né? Tu tá de sacanagem, pô. Ai, ai, ai. Vamos lá. Esse cara quer fazer drama mesmo, viu? O jogo do Bahia. Protegeu. Levou. Escorou pro Pato. Giovani aparece e pede. Segura. José. Pra fora, Bruno José. Pra fora, Bruno José. Nessa hora a gente precisa que os caras... Decidam, né? Vamos lá. Já Anderson lançou pro Bruno José que estava correndo de costas, mas conseguiu botar na frente. Chegou. Tocou pro Pato. E aí, mais uma vez, eu tive que praticamente botar a bola em cima da linha. Mas a gente faz o gol. Vamos lá. O Cruzeiro vira o jogo contra o Operário. E faz com que o Campeonato Brasileiro da Série B não termine aqui. Pelo menos por enquanto. Bruno José mata no peito. Dá o tapa pro Pato. Foi bom passe. E ele bate de canhota. Vamos lá. Alex Pato. Deram uma bicadinha nele ali. Mas tirou. Vamos lá. Jandes. Alex Pato. Boa bola. Jandes. Trouxe. Bateu no canto. Henrique pegou, velho. Vamos lá. Termina o jogo, hein? 2x1 para o Cruzeiro. O Cruzeiro vence e faz a parte dele. A gente me acordou na reta final. Talvez um pouco mais tarde do que eu precisava pra ser campeão. Mas segue na perseguição, hein? Agora resta a gente saber se o Bahia vai vencer o jogo deles. E eu tô sentindo que vai, hein? Confia, velho. Vamos. Aliás, vai perder, né? Vai perder, pô. Aí eu tô sentindo que vai perder, né? Aí eu dei uma secada, né? O Bahia vai perder o jogo dele. Ele tem que perder o jogo dele. Não é vencer, é perder, tá? É, meus amigos. Mas não foi dessa vez, não, tá? Não foi dessa vez que o Remo segurou o Bahia, não. O Super Bahia tá realmente demais. Ganhou do Remo 2x0 na casa dos caras. E parabéns à torcida do Bahia. Bahia, campeão aí da Série B 2022. 92 pontos. Recorde absoluto de pontuação do Bahia. 92, o Cruzeiro vem com 86. E garante também a vice-liderança, né? Já que o Grêmio não alcança mais. O Grêmio vem com 82 ali. O CRB também, que já tinha garantido essa vaga na primeira divisão. Vai confirmando aí com 65 por enquanto. Nós teremos uma última rodada. Pra essa última rodada, nós temos uma coisa em jogo ainda. É o recorde da Série B de artilharia. É o seguinte, meus amigos. O Alexandre Pato chega a 31 gols. E se iguala ao saudoso Bruno Rangel, aquele da Chapecoense. Que também fez 31 gols em uma temporada. E até hoje tem um recorde de mais gols numa Série B aí de pontos corridos. O Pato pode ultrapassá-lo. Ele já se torna um dos maiores artilheiros de pontos corridos, né? E pode ultrapassá-lo caso faça um gol aí nesse último jogo. O Pato também conseguiu um feito absurdo de 21 assistências nessa temporada. Assim como o Giovani vem bem também. E a gente vai fechar então a temporada contra o Vila Nova com esse detalhe, né? Do Pato poder se despedir aqui do Cruzeiro como o artilheiro máximo de uma temporada de Série B. Seria um feito interessante pra ele. Vamos pro jogo então. Na nossa casa pra se despedir da Série B. Com o direito à casa cheia com a torcida apoiando. Obviamente, todo mundo esperava um título. Mas, pelo menos o drama acabou, né? O Cruzeiro está de volta à Série A do Campeonato Brasileiro. E agora é um dia pra festejar aqui no Mineirão. Vamos pro jogo então. É o último jogo de Alexandre Pato com a camisa do Cruzeiro. Ele vai reconhecendo aí o gramado. E vem da torcida que o apoiou. E foi um jogador que casou bem demais com a camisa azul, né? Confesso pra vocês que deu uma queda nessa etapa final de temporada. Mas, mesmo assim, se mantém como um dos principais nomes aí do elenco. Então, vamos nessa com a torcida do Cruzeiro apoiando muito o time. Não é só o Pato que vai nos deixar, né, galera? Tem alguns jogadores aí que estão fazendo a última partida. E eu espero que a gente consiga se despedir com muita alegria aqui do estádio com a vitória. Vamos lá. Cara, Giovani, eu tô muito ansioso pra ver esse cara na Série A, viu? Nossa Senhora, mano. Aí tá fácil demais, gente. Joguinho de despedida. Fazer uma fé aí, né, pô? Vamos jogar direitinho. Tentar ganhar, pelo menos, pro joguinho de despedida, Cruzeirão. Que isso? Aí tá fácil demais. Vem Patinho, vem Patinho, vem Patinho. Vai Patinho, vai Patinho. Bolão, bolão. Bruno José. Bruno José, não. Bruno José bateu e o goleiro pegou. Vai, Pato. Ah, mano. Tudo derra. Tá tudo errado. Tá tudo errado. Boa. Recuperou. Vai, Pato. Faz o gol. Pegou o goleiro. Tá valendo tudo. O Pato chutou na cabeça do maluco. Fica com o goleiro. Vamos lá. Suco de Série B aqui nessa jogada, hein? Vamos lá. Giovani na frente. Bruno José. Colocou. Chamou. Rolou pro Pato o gol do recorde. É o gol do recorde. Senhoras e senhores, é recorde. Alexandre Pato se torna isoladamente o jogador que mais marcou gols em uma temporada de pontos corridos de Série B do futebol brasileiro. Chegou pra mitar aqui no Cruzeiro, hein? Foi, com certeza, o principal nome dessa nossa volta à primeira divisão e caiu como uma luva no elenco da Raposa. Vai nos deixar pela porta da frente depois de uma temporada fantástica aqui com a gente na segunda divisão. Tá lá dentro. Bola lançada. Bruno José. O limitado. Tocou. Giovani. Vamos, pra virar, Janos. Pra virar bonito. Meu Deus, o goleiro virou um ginasta, velho. O goleiro virou um ginasta, velho. Meu Deus, mano. E assim termina, então, meus amigos, a Série B para o nosso Cruzeirão. Torcida vibra, porque sabe que era um jogo festivo. Afinal, a gente não brigava mais por nada, né? E o time consegue fechar a temporada indo para a Série A, que é o lugar que não deveria ter saído, né? Então a gente tem 2x1 pro Vila, mas a festa é realmente da equipe da Raposa. E o Cruzeiro está de volta à Série A. Agora vamos ver, né? Agora vamos ver como é que vai rolar aí a próxima temporada. Quero ver como é que vai se comportar o Cruzeiro com reforços, com um time mais forte e com mais dinheiro também para investir, porque o título da Série B... Aliás, o vice-campeonato da Série B, me desculpem, mas eu estava iludido, vai render uma boa grana. Vamos nessa. O campeonato é fechado com o Bahia com 92 pontos, batendo o recorde, pulverizando o recorde aí da competição, que era do Corinthians com 85. Inclusive, a gente também bateu o recorde de pontuação da Série B e mesmo assim não foi suficiente para desbancar esse Bahia espetacular aí, como vocês estão vendo, né? Mas olha só, nós tivemos o melhor ataque e o melhor saldo de gols da competição também, o que mostra que o Cruzeiro realmente fez chover aí, principalmente na parte ofensiva. Mas realmente o Bahia mereceu demais esse título e sobem Bahia, Cruzeiro, Grêmio e CRB aí para a primeira divisão dessa temporada. O campeão da Série A foi o Flamengo, tá, pessoal? O Palmeiras foi o vice-líder aí e os rebaixados para a Série B dessa temporada foram Cuiabá, Ceará, Atlético Goianiense e Goiás. O Pato se isolou ainda mais como artilheiro, a gente teve como destaque também o Giovani, que foi ali o terceiro colocado com 20 gols. Janderson e Bruno José também figuraram aí entre os mais marcadores. Nas assistências, Pato em primeiro, Giovani em segundo, Bruno José foi o quarto ali também como destaque e o Janderson veio ali na sexta colocação. Lembrando que desses todos, apenas o Pato está de saída, né? Então a gente vai conseguir manter bastante essa base para a primeira divisão. O que a gente vai precisar melhorar bastante é a nossa parte defensiva, né? Como vocês viram. A gente tem, por exemplo, o Fábio apenas na nona colocação aí de goleiro menos vazado. A gente vem tomando muito gol e precisamos reformular essa zaga do Cruzeiro. A gente chega ao fim da temporada com o Giovani sendo o melhor jogador do time com 79 de overall. Depois a gente tem o Sidney com 78. Bruno José é delimitado a um dos melhores do elenco aí no final da temporada. Chega a 77, Matheus Pereira junto com o Janderson a 76 aqui. E todos esses aqui estão evoluindo bastante, né, pessoal? A gente está tendo realmente um assalto de qualidade grande aí dentro do nosso time. Eduardo Broch que ganhou a titularidade na reta final, chega com 75. E o Pato que já está perdendo aí, o Over, né? 74, Maicon também, 73, René 73 e por aí vai. O artilheiro óbvio foi o Pato. Depois a gente tem o Giovani, o Janderson e o Bruno José figurando na lista. E nas assistências, Pato também, Giovani, Janderson e Bruno José. Então esses quatro realmente foram os grandes destaques do Cruzeiro. Que teve, realmente, os números não mentem, né? Um destaque muito grande ofensivamente, né? O time na parte ofensiva está muito bom. Mas isso não é o suficiente para agradar a diretoria, não. Que vem bem balançado e a gente vai ficando por um fio para continuar na próxima temporada aqui na equipe da Raposa. A gente vai ter que dar um jeito de fazer esses 8 milhões renderem aqui. Que a gente vai guardar para a próxima temporada. Juntamente com o orçamento que vai vir. E tentar fazer o Cruzeiro subir de patamar. Porque a galera não está muito satisfeita ainda, não. Saiu o time do campeonato e a gente tem o Sidney, o Giovani, o Bruno José e o Janderson, além do Pato, no time aí da temporada. Quero ouvir de vocês o que vocês acharam, então, dessa nossa primeira temporada de Cruzeiro. Deixa nos comentários aí qual é a expectativa que vocês têm também para quando a gente chegar agora na Série A. Agora o bicho vai pegar. Será que o Cruzeiro vai virar um time de gangorra? Ou a gente vai conseguir manter o time e fazer com que o Cruzeiro volte a ser aquele gigante que a gente está acostumado? Comenta aí e não esquece de chegar lá na buia para você estar assistindo as gravações ao vivasso. Link na descrição, fechou? Um grande abraço, deixa o like, compartilha, se inscreve e até a próxima. O início da nova temporada deve ser nesse sábado, beleza, pessoal? Então fica ligado. Valeu e fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho